preparação pro ano novo está chovendo olha isso gente está um um temporal do caçamba e infelizmente foca e infelizmente a gente não vai poder ir pra onde a gente queria então vamos ver o que vai fazer a gente ia no pit drop que seria um pêssego descendo contando a contagem regressiva mas tá chovendo o ninho ia cantar gente vamos ver o que vai fazer é a festa de ano novo aqui em atlanta exatamente eu tô na festa de ano novo aqui em atlanta e é naquele barzinho gamer que eu disse pra vocês eu tô aqui olha cheio de computador atrás eu estou com uma coisinha do ano novo e tá todo mundo fantasiado eu não sei se estão me ouvindo direito e infelizmente me ouvindo vou mostrar um pouco da festa pra vocês pra galera do brasil feliz ano novo que 2017 seja maravilhoso que não seja nem um pouco como que seja nem um pouco como 2016 foi cheio de desgraça gente o tema daqui é um tema muito foda é o tema do bioshock gente e é meio que antigo né o tema daqui é um tema muito foda é o tema do bioshock gente e é meio que antigo né olha esse é o meu ano novo é de jogos é sensacional vou mostrar pra vocês mais um pouco da festa tá todo mundo a caráter tá coisa muito 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 legal todo mundo cheio de mas cara tá muito bonito inclusive eu mas eu gente eu não tô tão a caráter assim eu tô assim gente eu tô tão bonitinha dessa que quase é difícil mas tá muito bonito aqui realmente tá muito 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 show bom deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho mais e de novo cara de novo eu vou mostrar pra vocês O que é isso? O bar é completamente geek, completamente gamers, eles são treinados aqui todos esses dias e eu conheci o dono daqui que é o John, o John é jogador de Rainbow Six Siege, mas não profissional e o seu parceiro também é jogador de Rainbow Six Siege, eles sempre foram super fofos comigo, e é isso gente, esse tá sendo o meu ano novo, tô mostrando pra vocês um pouquinho da rotina, como eu disse que eu ia mostrar, aproveitem. Feliz Ano Novo! Essa sou eu, no meio da festa do Ano Novo, o solo, eu realmente sou muito gamer, vou retornar na Momolóip, na produtora mais tá linda, se liga! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Esse é o nosso! Ano Novo. Caralho, o moleque tremendo! Caralho! Eu sou extremamente maravilhosa! Primeiraço! Primeiraço!